Acho que foi, é ontem, acho que foi ontem. Ontem eu soltei uma nota, não sei se você ia comentar sobre isso, mas vou comentar. Eu soltei uma nota aí no Instagram falando sobre um fato que ocorreu. O jogo de domingo foi maravilhoso, o que estragou foi a pessoa ter brigado. Sim. Então assim, independente... Eu até ia fazer essa pergunta pra você, mas já desce a linha. No meu ponto de vista é o seguinte, as duas pessoas estão erradas. A pessoa que estava com pano na cabeça estava errada, e a pessoa que partiu pra agressão estava errada. O que eu estava falando aqui nos bastidores Fugui, eu acho que a discussão... Eu discuti no campo, não vou mentir não, o pessoal que está no grupo aí pode confirmar. Discutir com um amigo, inclusive, porque a gente foi pego de surpresa, não tinha entendido nada. E aí acabou dando um bate-boca, tudo. Mas aí depois amenizou, a gente voltou, já estava afim de sair do jogo. Saiu, o cara saiu também e acabou. Só que teve uma treta. Então eu sou da seguinte opinião, você pode discutir, depois você sai, vocês são amigos, toma uma cerveja, um refrigerante junto, está tudo certo. A partir do momento que você pôs a mão na outra pessoa, você perdeu a razão. E aí perdeu a razão, você tem que ser punido, cara. Infelizmente, é triste falar isso, é, porque... Ontem eu estava vendo um vídeo no Instagram, lá os japoneses saem na porrada no Airsoft, mano. Se vocês acharem esse vídeo aí, vocês vão dar risada. Mas lá é Japão, é diferente. Aqui é Brasil. Sim. Entendeu? E... Então assim, meu, botou a mão, perdeu a razão. E se perdeu a razão, tem que ser punido. Entendeu? Sim. Então eu, eu, desculpa falar, eu não vou citar nomes, não vou, não vou defender nem A e nem B. Os dois estão errados, mas pôs a mão, perdeu a razão. É, e também acaba com o jogo, né, velho? Isso, isso... Acabou o jogo? Acabou o jogo, então. Isso, isso acaba com o jogo, né, cara? Porque daí, a outra pessoa que tá lá no fim do mundo, do outro lado do jogo, vai ficar sabendo, vai... Porque o negócio voa, né? É a mesma coisa quando você começa uma discussão, mesmo que você não rele na pessoa, igual você falou. Você começou discussão em campo, velho, quem tá do lado, já vai... já tirou o foco já do jogo, já vai ficar ali prestando atenção na discussão. Depois o cara que tá prestando atenção na discussão toma um tiro, ele já não quer aceitar também. Aí virou um reboliço, virou um rebosteio, virou uma zona, e então, cara... Eu estava presente, eu não me manifestei, porque eu tenho um nome a prezar, um nome a proteger, mas eu vi o que aconteceu. Eu repito mais uma vez, os dois estão errados, mas a partir do momento que você encostou numa pessoa, você perdeu a razão total. E infelizmente, eu vou falar, é assim, a administração do campo foi fantástica, o dono do campo foi fantástico, os caras que organizaram o evento foi fantástico, e não tiveram culpa, mas teve um esquenta lá no campo, a pessoa encostou a mão na outra, perdeu a razão. E eu vou falar assim, tem que ser punido. Não é punido, vai bater na pessoa, não. É punido do campo. Se todos nós nos colocamos como atletas de airsoft, jogadores de airsoft, Então, nós temos que sofrer as penalidades do airsoft. Então, é o seguinte, cara, você vai ficar três meses sem jogar em qualquer campo em São Paulo. Sim. Você tem que sofrer as consequências. É, porque... Discutiu no campo? Eu discuti no campo. Discutiu no campo? Evandro, você vai ficar três meses sem jogar. Só que se nenhum ADM, hoje, se os ADMs não tomarem providência, vai virar UFC, cara. Mas o nosso esporte não é de contato, o nosso esporte é de jogar bolinha, velho. Sim, exatamente. Ó, o Will, o que ele escreveu aqui, cara, é... É, o esporte, ele tem que ter respeito, fazer... Cara, como se arruma amizade nesse esporte, velho, é muito bom isso. E nem amizade também. Rever os amigos... É, também. Rever os amigos que não vemos faz tempo, que ele disse aqui. E, cara, quer mais do que a resenha após o jogo, velho. Isso é bom demais, velho. Então, cara, é... Eu sei que, na hora, a adrenalina sobe demais. Ela sobe demais. Às vezes você quer falar um monte mesmo. Mas a gente tem que se segurar, por causa que daí a gente tem que ter consciência que vai estragar. Vai estragar o jogo, vai acabar o jogo. Que nem o Barba ali, escreveu ali, ó. Ele viu e saiu do game. Ele viu o que você tá falando aí, pra ele também acabou, ó. Já saiu do game. Então, cara, a gente tem que pensar que vai estragar o jogo de todo mundo, né? O Barba veio de Curitiba pra São Paulo. Você entendeu? Então, assim, é... O melhor do Airsoft é legal jogar, é legal ganhar. Tanto que não teve quem perdeu, quem ganhou. Não teve. O melhor do Airsoft é a resenha antes e a resenha depois. Exatamente. Isso é bom demais. E, graças a Deus, teve e teve resenha até agora aí, que a gente... Não é por nada não, mas o time azul deu um sapeco no pessoal. É um esporte que mexe muito pro ego da pessoa. Sim, claro. Cara, eu entro numa adrenalina tão grande que eu não consigo beber água e eu não consigo comer, pra você ter uma ideia. Eu falei pro... Eu falei pro ADM do campo lá, eu falei, cara, eu fui conseguir jantar, era 11 horas da noite. Então... Eu não vou prolongar o assunto, mas os ADMs dos campos, vai ficar registrado aqui. Sim, sim. Os ADMs dos campos tem que tomar... Tem que tomar atitude, né? Começar a tomar as providências. Sim. Entendeu? Organizador de evento, campo comercial, não comercial, entendeu? Tem que tomar providências, porque eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso. Legal. Então... Não, não comercializador de evento, eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso. Não comercializador de evento, eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso. E aí, eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso, mas o Airsoft é muito mais 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 menos. Então... Aí, eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso, mas o que eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso. E aí, eu acho que o Airsoft é muito maior do que o Airsoft é muito maior do que isso, mas e o Airsoft. Eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso, mas o Airsoft é muito maior do que isso. E aí, eu acho que o Airsoft quer dizer, então eu acho que o Airsoft é muito maior do que isso, mas o Airsoft é muito maior do que isso. Obrigado.